Música Bateu mal, passou muito longe do gol, é só tiro de meta Se fizer, passa a frente Gol Para no goleiro, olha só o rebote Manda na direção do gol Defendeu, sensacional, parece inalcançável, o goleiro vai buscar Bateu para o gol, para na marcação na hora H, Caio Lá vem o escanteio na área Ele toca de cabeça, sem nenhum perigo, é só tiro de meta, Caio Ribeiro A marcação está funcionando, fechou o espaço Pega a partida para o gol Ela sai sem muito perigo, teremos só tiro de meta Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma Defesaça, que chute forte, e ele pega É agora, para ampliar Para no goleiro, olha só o rebote Gol Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau